Música Discutir preservação ambiental, identidade geográfica e cultural. Esse foi o objetivo do Fórum Pensamento Estratégico, que teve como tema os geoparques, um conceito inovador na área das geossciências. A questão do geoparque é relativamente nova no cenário geológico. É uma definição que surgiu muito recentemente, mas ela traz em si, como você mesma disse, não só os aspectos naturais de uma determinada região, mas também toda a parte de cultura, de tradições. A ideia é que a gente utilize uma unidade natural, que é, por exemplo, uma bacia hidrográfica. Então, se você pensa em uma bacia hidrográfica, no caso, nós estamos pensando na bacia hidrográfica do rio Corumbataí, não é só a questão das rochas que estão ali presentes, em afloramentos, que são afloramentos bonitos, e com cunho científico, estético, cultural. Mas também em toda aquela população que vive nessa região. E a ideia do geoparque é, diferentemente de um parque ou de uma unidade de conservação, não é que ele vai impor determinadas regras para essa população. Não, a população vai continuar vivendo, como sempre viveu naquela região, valorizando e tendo um sentido de pertencimento para aquela região. A interdisciplinaridade do conceito, que envolve também conhecimentos de economia e ciências sociais, despertou o interesse da Unesco, órgão ligado à ONU. O professor Arthur Agostinho de Abreu e Sá veio de Portugal para conversar sobre a rede mundial de geoparques da Unesco. Os geoparques são uma realidade de desenvolvimento territorial relativamente nova. Começaram em 2000, na Europa, com quatro geoparques. Depois, mais tarde, em 2004, com a entrada de geoparques da Ásia, principalmente da China, a Unesco deu o seu reconhecimento aos geoparques. Ou seja, patrocinou os geoparques. Ora, à medida que estes territórios se foram afirmando que mais e mais territórios do mundo inteiro foram entrando nos geoparques, houve a vontade de ver este programa reconhecido pela Unesco como programa oficial. E isso aconteceu o ano passado. Em 2015, em novembro de 2015, durante a Assembleia Geral da Unesco, esta Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, a Cultura e a Comunicação, reconheceu os geoparques como um programa oficial. É por isso que se chamam hoje Geoparques Mundiais da Unesco. E isso faz com que este selo de qualidade da Unesco, associado à Unesco, reconhecido pelos 195 países, membros da Unesco, façam com que estes territórios sejam lugares ainda mais apelativos e ainda mais importantes. Porque, na verdade, é um selo equivalente ao património da humanidade, ou às reservas da biosfera. Portanto, tem este valor para todos nós, membros desta humanidade. No Brasil, existe apenas um geoparque que faz parte da rede, localizado no Ceará. A professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp comenta que, ao conhecer um geoparque em Portugal, pensou na possibilidade de ajudar no trâmite para a criação de um geoparque próximo à região de Campinas. Eu quis trazer isso para cá. Vamos mostrar essa forma de proteção. Só existe no Ceará, no Araripe, que a gente é muito distante da nossa realidade. A população tem que estar presente. Então, vamos conscientizar, vamos tornar a gente multiplicadora e criar o nosso geoparque no estado de São Paulo. Essa é só a minha pequena missão. Por isso, a importância desse... Por todos esses fatores que eu vi, eu acho que a gente consegue fazer isso. A gente tem um patrimônio cultural, geológico, ambiental, paisagístico muito grande na região. E aí, eu descobri o projeto, que tem oito geocítios, que é o mapa, que tem oito geocítios na bacia do Corumbataí, que pega Piracicaba, Nalanja, Rio Claro, é lindo. Depois você olha, tem um mapa ali. E esse mapa mostra isso, e é isso que a gente vai apresentar à tarde, a possibilidade de um geoparque muito próximo à Campinas. Embora o processo para a criação de um geoparque dure no mínimo quatro anos, o professor Arthur garante que o reconhecimento do espaço só traz benefícios. Pelo fato de existirem exclusivamente por conta da presença de pessoas, a criação de geoparques não representa apenas a possibilidade de preservação e valorização da cultura local com benefícios econômicos, mas também uma maneira da sociedade se reconectar com a própria natureza. Como estes territórios reúnem ocorrências geológicas especiais, as pessoas que vão visitando geoparques pelo mundo inteiro vão aos poucos, em cada um deles, aprendendo pequenos capítulos desta longa história. E esta geologia é então posta ao serviço das pessoas que vivem nos territórios. Portanto, é usada como uma estratégia de desenvolvimento regional sustentado, levando a que as pessoas possam criar dinâmicas de turismo, dinâmicas de economia que representem renda acrescida no final e possam desenvolver novas atividades, novos produtos, novas iniciativas e dessa forma tornar os territórios vibrantes. O território geoparque é, por definição, um território vibrante. Legenda Adriana Zanotto